Oi, eu me chamo Cássio Moreira e sou candidato a deputado federal pelo PDT do Rio Grande do Sul. Com o número 1288, super fácil de gravar, 1288. Esse é o primeiro vídeo que eu estou gravando, numa série de vídeos que vão estar disponibilizados no meu canal do YouTube, Cássio Moreira, Conversas e Café, e também no meu site, www.cassiomoreira.com.br. Esse primeiro vídeo, ele é um vídeo de apresentação, onde eu vou contar uma breve trajetória minha pessoal e acadêmica. Eu me considero um trabalhista e um nacional desenvolvimentista, pois eu defendo um projeto nacional de desenvolvimento para o nosso país. Acredito que a política é a melhor forma de ajudar a vida das pessoas. Não essa política que nos enoja, que é sinônimo de politicária, mas sim uma política que visa o bem-estar de todos. Parafraseando um autor que gosto muito, Rubem Alves, amo a minha vocação, que é ser professor. Lecionar é uma vocação bela e fraca. O professor tem amor, mas não tem poder. Um político por vocação é um professor forte. Ele tem poder de transformar aulas sobre jardins em jardins de verdade. A verdadeira vocação política é transformar sonhos em realidade. Agora, eu apresento a minha trajetória de forma bem resumida, sucinta. Aos 18 anos, comecei a trabalhar como fotocopista. Entre uma cópia e outra, graças a Deus e ao meu esforço, passei no vestibular na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, em economia. E depois, de formado, virei professor. Atualmente, eu sou professor de economia do Instituto Federal do Rio Grande do Sul. Possuo pós-doutorado em História Política pela Universidade Federal Fluminense. Doutorado em Economia do Desenvolvimento pela URGS. Mestrado em Economia do Desenvolvimento pela PUC, do Rio Grande do Sul. MBA em Gestão Empresarial pela Fundação Getúlio Vargas. E graduação em Economia pela URGS. Eu fui analista socioeconômico do IBGE, concursado. Trabalhei no BRDE, na CRP Participações e numa multinacional chamada SONAI. Fui professor substituto da URGS por duas vezes. Lecionei em cursos de graduação e pós-graduação por faculdades do Rio Grande do Sul. Como, por exemplo, a FAPA, a EFTEC, a Luterana São Marcos e o Nila Salle em Canoas. Sou autor do livro O Projeto de Nação do Governo João Goulart. Fruto da minha tese de doutorado. E também fundador do canal Conversas e Café no YouTube. Eu agradeço a tua atenção. Peço que tu vá atrás, pesquise os candidatos que você vai votar. Porque saber a trajetória, o conhecimento e a coerência é fundamental para uma boa escolha. E contem comigo. E eu agradeço demais se vocês compartilharem esse vídeo para mais amigos, familiares, conhecidos. Porque vai ser só com a ajuda de vocês que a gente vai poder fazer uma ótima votação. E a gente vai surpreender nessa eleição. Porque, sem os outros, a gente não é ninguém. Muito obrigado. Cássio Moreira, candidato ao deputado federal. Vote 1288. Obrigado.